O que você deve olhar? O que eu olhei na compra desse carro aqui? Acho que muitos de vocês tem curiosidade, então vamos logo começando esse vídeo pesado. Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado na área e hoje eu vou estar falando para vocês o que olhar na compra de um Polo, cara. Pode ser um Polo Sedan, pode ser um Polo Hatch, é o mesmo carro, só muda a traseira ali e hoje eu vou estar explicando para vocês e assim serve para qualquer carro que você for comprar, essas dicas aí vão ser muito valiosas para vocês. Então rapaziada, na entrada do vídeo já peço para você ir deixando um like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos e vamos estralando no like, rapaziada. Então, eu estou aqui com o meu Polo Sedan, esse daqui é o Polo Sedan, eu conquistei ele há dois anos e meio já, estou com um carro faz um tempo aí, carro excelente, carro que eu uso no meu dia a dia, gravo meus carros vlog e umas duas semanas atrás eu fiz o polimento geral nele, escureceu os lanternas de trás, como vocês podem ver aqui que está bastante escuro, está bastante top, o carrinho está brabo, só que está um pouco sujo, cara, porque choveu e você sabe como que é, é um asfalto cheio de terra e a terra vai jogando na lata do carro e fica ali, mas o carro em si está muito novo. E hoje eu vou estar falando algumas dicas aqui para vocês na compra de um carro desse, um Polo Sedan 2008. O que você deve olhar? O que eu olhei na compra desse carro aqui? Acho que muitos de vocês têm curiosidade, então vamos logo começando esse vídeo pesado. E rapaziada, a primeira dica que eu olhei quando eu fui comprar meu Polo é a lataria, né cara? A lataria é uma coisa que você tem que olhar sempre em todos os carros que você for comprar, olhar sempre a lataria para ver se não tem amassado, para ver se o carro não está torto, para ver se o carro não foi batido, né? Porque hoje em dia, você está no trânsito, acontece de bater o carro, mas olhem bem rapaziada, para vocês não pegarem um carro totalmente batido, que deram PT, o cara foi lá e restaurou o carro inteiro, então olhem muitos os detalhes deles, para ver se não está muito fora, assim ó, nessas partes aqui ó, que tem um designer aberto do carro, vê se não está fora, se não está totalmente torto, se não está afundado. Porque se você não olhar isso e pegar um carro amassado, cara, você vai perder muito dinheiro aí fazendo a funilaria dele, que não é barato, vocês sabem que não é barato funilaria de carro novo. E cara, principalmente a lataria, olhou, olhou dos lados, olhou do capô, o capô também é essencial para você olhar, porque o capô é a frente do carro, onde vai dar o destaque do seu carro de frente, então olhe bastante os para-choques, para ver se não está totalmente fora de desnível, se não está trincado, se não está rachado, se não está afundado. Olhem bem, meu carro está um pouco sujo, porque é por causa da chuva mesmo, mas essa daí, rapaziada, é uma coisa que vocês têm que olhar, é essencial, para ver se não está riscado, para ver se não tem risco muito profundo. Alguns riscos sempre vai ter, porque hoje em dia, carro separa no estacionamento do mercado, esbarra lá com o bolso com zíper, as pessoas encostam com coisas no bolso e pode acabar riscando alguns riscadinhos, mas isso daí não tem problema, não vem ao caso. O que não pode é o carro estar amassado e com muito risco, risco muito profundo, muito riscado, aí já complica um pouquinho, aí você vai ter que gastar um dinheiro na funilaria. Outra coisa muito essencial, que você deve olhar no carro, quando você for comprar, é para o lado de dentro também, né cara? A gente não pode esquecer pelo lado de dentro, vamos abrir aqui as portas aqui. Ali está meu caderno, minha blusa, que eu estou usando para gravar minhas ideias no meu caderno, então sempre carregue esse caderno comigo, as ideias de vídeo. Então a segunda coisa que você deve olhar é por dentro, né cara? Para ver se os bancos não estão rasgados, sujo vai estar mesmo, o meu está sujo, já estou com os produtos lá em casa que o meu colega fez e deu para me usar no meu carro, eu vou usar e vou fazer o vídeo para vocês. Então eu estou deixando ele ficar um pouco mais sujo para ver se resolve realmente. Vou gravar esse vídeo, vou explicar a receita desse produto para vocês, então logo logo vai ter vídeo sobre isso. Então o que olhar? Para ver se os bancos não estão totalmente rasgados, então vocês podem estar vendo que o meu banco não está rasgado, está novo. Aí ele está um pouco sujo, sim, que eu vou estar fazendo a limpeza, só que olhem bastante, cara, os bancos para ver se não está rasgado, porque pensa, você vai pegar um carro com os bancos tudo rasgados, você vai ter que gastar com um tapeceiro lá, vai gastar uma notinha para refazer os bancos, então olhe bem, entre dentro do carro, faça assim, entre dentro do carro, olhe para cima, olhe o teto, que isso daqui é muito importante também, olhe o teto para ver se não está rasgado, se não está tudo sujo, encardido. Se estiver encardido, depois você lava, isso aí não é problema, mas olhem bastante para ver se não está rasgado, entra dentro do carro, olhem tudo, olhe o painel, olhe o chão do carro, olhe por dentro, olhe as portas, dá aquela visão geral no carro, rapaziada, dá aquela visão geral. E a terceira coisa que você tem que fazer, deve fazer, é dar a partida no carro, que isso aqui é muito essencial, dar a partida no carro para ver se está batendo alguma coisa, se tem alguma coisa batendo na frente do carro, vai lá, dá a partida, espere ali, reconhecer ali, fazer o giro, fazer o reconhecimento, dá a partida, cara. Ligou o carro, desça no carro, desça lá fora, e escute bem se o motor não está batendo, se o motor não está batendo válvula, se não está aquela bateção. Se estiver assim, tranquilinho, é que o carro está bom já para você sair acelerando, olha lá, barulhinho, tranquilinho, escapamento esportivo, o meu está, mas o motorzinho está batendo o filézinho, vocês peguem e a quarta coisa que vocês devem fazer, vem aqui, abra o capô do carro, abre o capô do carro, vai lá na frente, com cuidado, abre aí, abre o capô do carro, rapaziada, dá aquela escutada para ver se não está batendo, meu motor está um pouco sujo, vou estar lavando também, fazendo os vídeos para vocês, e ver se não está batendo, se está tudo ok, não tem nem vazamento de óleo, nada, se não tiver nada de vazamento, tranquilo, beleza, você pode fechar o capô, pode estar fechando aí o capôzão do carro, significa que o motorzinho está filé, olhou lataria, olhou por fora aqui, carro excelente, olhou por dentro, tranquilo, dá uma olhada assim na roda, dá uma olhada por baixo também, por baixo é essencial você dar uma olhada para ver se a caixa de ar também não está afundada, se não está estourada, dá uma olhada por baixo para ver se não tem assoalho podre, entendeu? E dá aquela revisada no carro, olha rapaziada, está saindo uma fumacinha ali porque está frio, e vocês sabem, eu uso álcool no meu carro, não coloco gasolina, o pólo é flex, mas eu coloco álcool bastante, então fica fumaciando mesmo em tempo de frio, normal, então dá aquela olhada, aquela geral mesmo no carro, teto, retrovisor, retrovisor né mano, aqui ó na frente os vidros para ver se não está trincado, dá aquela revisada no carro mesmo, e também, cara, você não pode estar esquecendo né rapaziada, de também sair com o carro acelerando aí para ver, dar umas esticadas no carro, para ver se o carro está excelente aí nas pisadas, se não está falhando, dá aquela pisada, entra no carro, dá aquela acelerada, pega uma reta assim, acelera, acelera o carro, engata as marchas, depois você anda de boinha com o carro, tranquilo, e aí você vai parar o carro, vai ver se está batendo alguma coisa, se está tudo ok, na aceleração você já vai sentir se o carro está bom, se o carro não está, então rapaziada, vocês ligam o carro, e aceleram na reta, para ver se o carro está bom cara, se o carro está, está agindo como você pensava, se o motor está bom, dá aquela desesticada assim rapaziada, para ver, dá aquela andada, para ver se o carro está bom, se o carro não está falhando, se o carro não está apresentando algum tipo de problemas, você já vai ver na acelerada cara, que você está dando o carro, se o carro está ótimo, para você comprar, se não está, então, essa daí é uma dica, que eu deixo para vocês, uma dica top, espero que vocês curtam, demais, na aceleradora, na puxada, vocês vão ver se o bagulho está, está chamando mesmo, então rapaziada, essa dica é muito importante para vocês, eu não sei se eu esqueci alguma coisa, abrir porta-mala também, mas porta-mala não tem muito o que fazer, mas abre o porta-mala, vê se a chave de roda está lá, se o macaco está lá, se o step também está lá, não esqueça disso, porque você pode precisar cara, você acaba esquecendo, você acaba esquecendo, você acaba entrando no carro, para fazer suas coisas, sair e tal, e acaba esquecendo, de olhar step, de olhar macaco, se olhar a chave de roda, se está lá no lugar, então olhem isso aí rapaziada, olhem, olhem bastante, verifiquem o carro, que você vai comprar, porque isso daí, é muito importante, para você não gastar dinheiro, para você não se arrepender, então essas dicas aqui, é muito importante para vocês, rapaziada, essas dicas, é muito importante para vocês, que vai comprar um carro agora, que não sabe, o que olhar na compra de um carro, então rapaziada, compartilha para aquelas pessoas, para seus amigos, que vai comprar um carro, e não sabe o que olhar no carro, isso daí vai ajudar muito eles, tenho certeza cara, assim como está ajudando vocês, compartilha esse vídeo cara, e é isso aí rapaziada, essas daí são as dicas, são as coisas que você precisa olhar, na compra do seu carro, coisas essenciais, que você deve olhar cara, isso aí você nunca deve faltar de olhar, eu acho que eu não esqueci alguma coisa, acho que eu não esqueci nada, principalmente, os principais, são isso rapaziada, a lataria por dentro, acelera o carro, abre o motor, dá uma olhada por baixo do carro, acelera em uma reta, para o carro, veia lenta, escuta o barulho do motor, que isso daí, vai ajudar vocês, a escolher um ótimo carro, então rapaziada, eu desejo todos os sucessos, para vocês, que vai comprar um carro agora, que vai comprar um Polo, vocês que tem um sonho, de comprar um Polo Sedan, assim como o meu, tive, assim como eu tive, sonhei, andei a pé, andei debaixo do sol, não tinha carro, com fome, e hoje eu consegui realizar, meu Polo, assim vai ser com você também, acredite no seu sonho, acredite no seu sonho rapaziada, nunca desista, sempre permaneça no seu sonho, batalhe, para você chegar, e Deus abençoe vocês, estamos juntos rapaziada, estrela, estralhem no like, uma meta de 650 likes, nesse vídeo, para fortalecer, compartilhe com seus amigos, para ajudar eles, e é isso aí mesmo, estamos juntos, O que é isso aí? O que é isso aí?